Faz parte da rotina dos advogados se envolverem em situações de conflito. Não raro, o que deveria ficar na esfera profissional acaba constituindo ameaça à integridade física do defensor da lei. Mas a legislação hoje nega aos advogados o porte de arma para a defesa pessoal. Enquanto tramita na Câmara Federal um projeto para inserção do direito no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Piauí está com uma enquete no site sobre o assunto. Os cerca de 10 mil inscritos no Estado poderão opinar até o dia 30 de março. O resultado será levado para o Conselho Federal. Esse tema relativo ao porte de arma, ou seja, ao advogado ter o direito de portar a arma, é um tema muito interessante que a OAB do Piauí procurou através dessa enquete fazer uma escuta coletiva, uma escuta dos nossos colegas advogados e, de acordo com esse resultado, nós o conheceremos no começo de abril e nós, depois disso, faremos audiências públicas, faremos amplas discussões para que nós possamos ter uma opinião aqui do Conselho Seccional. Essa advogada já votou e é uma das poucas profissionais contra o projeto de lei. A arma é um instrumento muito perigoso. Você tem que ter um domínio total do manuseio, porque qualquer falha pode custar uma vida e você tem que ter um preparo psicológico muito grande também, para ter a noção que você não pode reagir a qualquer agressão sacando uma arma. O presidente da Associação dos Criminalistas do Piauí lembra que juízes e promotores já têm o porte de arma garantido por lei. Os advogados exigem igualdade de direito. Nós temos no Piauí já dois advogados, um em Barras, no ano passado, em 2014, um advogado de Floriano, que estava procurando uma residência para alugar, também foi assassinado. Então, nós temos, corremos o risco diariamente. A nossa profissão é uma profissão onde nós temos muito mais contato com lugares insalubres, com lugares mais perigosos do que propriamente qualquer outra profissão. Então, o advogado, por direito, tem também o direito de ter seu porte de arma para a sua defesa pessoal.